A CIDADE NO BRASIL Essa é uma história sobre trapaça, fraude sobre princípios. Quase toda a história é certamente algum tipo de mentira. Mas não dessa vez, não. Isto é uma promessa. Nos próximos minutos, tudo o que você escutar aqui será a verdade baseada em fatos sóbidos. Todo rei tem uma forca, toda rainha uma forca. Cuidado com a corda na subida pra não sufocar. A mesma força que levanta pode cortar sua cabeça. A chama que acende seu desejo é feita pra queimar. Quem sustenta essas ideias podres, esses poderes, vilários esses poderes. Quem sustenta esse poder, falso poder. Quem sustenta essas ideias binárias, avanços ultrapassados, esses poderes. Quem sustenta esse poder. Todo rei tem uma forca, toda rainha uma forca. Cuidado com a corda na subida pra não sufocar. A mesma força que levanta pode cortar sua cabeça. A chama que acende seu desejo é feita pra queimar. Você sustenta essas ideias podres, poderes, vilários esses poderes. Você sustenta esse poder, falso poder. Você sustenta essas ideias binárias, avanços ultrapassados, esses poderes. Você sustenta esse poder. Queimei os olhos para ver o sol, tão importante. Queria ver o sol, queria ver o sol, aquela estrela perto daqui. Ignorei os conselhos do meu velho me dizendo, menino, um mistério. Só se mira de suas lá e a paixão queima, a paixão queima, o poder queimou. O que tá ao meu velho? O que tá no meu velho? Eu tô com essa mais. O que tá no meu velho? Não tá no meu velho a ir. Pronto. O que tá no meu velho? É o velho a cara de aparação. E aí, em aqui na segunda-feita. foi né ai ai tô boa acho que eu vou tirando aqui a gente já cortou aqui também pra ficar mais fala em fogo você não não ficou, acho que tá congelando tá com muita fome hum tá entregue comigo que aconteceu um acidente estou enganchada não é? A CIDADE NO BRASIL Maravilhosa! A CIDADE NO BRASIL Dores no seu corpo Veneno nos meus olhos Veneno nos seus olhos Veneno nos seus olhos Cobras na sua mesa Cobras na sua mesa Cobras na sua mesa prontas para o bote Qualquer movimento levará à morte Minha mãe dizia não, conte com a sorte Quem concobra esse crime, veneno não morre 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.